E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal, a gente está começando esse vídeo no carro porque a gente está indo hoje no churrasco do meu mundo, minha vida, é o canal da Elaine e do João procura aí no YouTube se você ainda não conhece, se está ansioso Tô, bora lá comemorar o aniversário do Torres Momen e conhecer aí toda a galera Exatamente, então fica aí, não esquece de deixar o like já no começo do vídeo, bora mostrar para vocês E tem surpresa hein, fiz uma música para eles aí de presente, vamos ver se eles gostam Vamos ver, eu acho que eles vão gostar Comara Obrigada E aí galera, foi esse aqui ó, o Torres Momen E aí, vai lá, prova aí Olha, Luiz, um presente para o Torres Momen, que é aniversário dele ó, mas aqui também tem os bonézinhos para vender aí quem quiser Pena que não cabe na minha cabeçona hein Aí a gente vai... Olha, vai ser aqui para mim Salve, salve rapaziada Ó, ganhamos até música nova aí hein, vou usar essa música hein mano, você vai ver Vai sim Vou usar no projeto aqui da Chakra aqui ó, vai ser louco Show, é para usar mesmo Para usar, você vai ver Obrigado aí Qual que é o cardápio de hoje aqui? Mano, carninha à vontade Ó Tem cuspelinha de porco aqui também Top Macarrãozinho, alho e óleo E esse aqui ó, exclusividade hein Feijão de corda plantado aqui na Chakra com cuscuz Aí sim O Torres Mank fez aí ó, o bicho é brabo hein E a tilápia de vocês? Que vocês estavam criando Em breve vai ter o encontro da tilápia Ah, eu vou vir também hein, eu vou vir também desse aí É para colar, é para colar Tamo junto Show Aí galera, o Torres Mank no aniversário dele na função aí Torres Mank Aqui é tipo assim cara Enquanto eu vou ficando velho para a belice não me entregar Eu vou pulando, eu vou trabalhando Esse é o segredo de não ficar muito velho E feita mesmo Fica velhinho, bonitinho Igual o Papadinho Só limpinho e cheirosinho, tá bom? Aí sim Que choque, ó, tá bonito Feijão Feijão produzido na Chakra Seandro Tosh, Guzmano Coisinha, macarrão alho e óleo E carne a vontade Bora Make off do canal hein galera Aqui ó Aí galera, vinagrete, linguiça, carne E o feijão da horta aqui do Torres Mamei A Gi nem fala, tá com a boca cheia ocupada ali Olha o detalhe do filtro galera Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do nosso momento com o meu mundo e minha vida Não esquece de deixar o like e... Foi muito da hora conhecer esse nosso emocionante né? A gente conhecer quem a gente acompanha há anos na internet Então assim... Eles são muito simpáticos, muito bacana Muito massa É isso né galera Entreguei a música, eles gostaram E entreguei CD, copo Tiramos foto com eles Quem quiser ver pode ver lá no nosso Instagram E é isso Se inscreve no nosso canal Até a próxima Tchau